Em primeiro lugar, é uma mensagem de apoio ao Sistema das Nações Unidas, sublinhando naturalmente a importância do sistema multilateral. Timor-Leste comemora no próximo ano o vigésimo aniversário do referendo que permitiu o ato de determinação do povo timorense e a restauração da nossa independência. Por isso, quisemos sublinhar esse aspecto, falando também da importância das Nações Unidas em termos de resolução do conflito. Nós temos também o exemplo do processo de conciliação compulsória dentro da Convenção dos Direitos do Mar, que nos ajudou a resolver com a Austrália as nossas fronteiras marítimas. Portanto, a nossa mensagem é uma mensagem de completa fé naquilo que é possível quando os países-membros trabalham juntos dentro das Nações Unidas e também uma mensagem de apoio a todo o trabalho desenvolvido pelo Sr. Secretário-Geral, em particular as reformas que estão a ser efetuadas com a liderança do Sr. Secretário-Geral, estamos bastante empenhados, não só nas reformas do Pilar da Paz e Segurança, mas também em relação ao sistema de desenvolvimento das Nações Unidas, onde Timor tem toda a honra de poder contribuir uma quantia modesta dentro das nossas possibilidades, mas apenas para, uma vez mais, sublinhar a importância dessas reformas. É um contributo para o fundo do coordenador residente, vai ser feito dentro de cinco anos, como disse, é uma quantia modesta, que esperamos poder contribuir de alguma forma, mas mais do que isso, impulsionar também os outros países poderem fazer a sua própria contribuição. Enfim, Timor-Leste neste momento é membro observador da ASEAN, já fizemos o nosso pedido de adesão, estamos a esperar serenamente a resposta a esse pedido. Esperamos naturalmente no futuro próximo fazer parte da ASEAN e também estamos engajados e comprometidos com a Cplp. A Cplp é uma plataforma, é uma associação onde juntam vários Estados-membros que têm uma afinidade natural. Esperamos no futuro próximo que, naturalmente, português, que é a língua que nos une, possa ser também uma das línguas oficiais das Nações Unidas. É sempre importante a Semana de Alto Nível da Assembleia Geral, mas penso que a mensagem mais importante foi feita pelo Sr. Secretário-Geral quando refere a importância dos países mesmos poderem trabalhar juntos para fazer frente a todos os desafios que traz a mudança climática. Eu acho que o Sr. Secretário-Geral enfatizou e muito bem que temos pouco tempo, os próximos dois anos vão ser decisivos e dentro daquilo que deve ser a cooperação dos Estados-membros dentro das Nações Unidas, naturalmente, vamos ter que dar mãos uns aos outros e olhar para soluções concretas, olhar para aquilo que é preciso preencher em termos do Acordo de Paris e caminhar naturalmente com segurança para que possamos ir ao encontro deste grande desafio comum. Obrigado. 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 Obrigado.